Olá, o AgroRecord está começando e você confere agora os destaques que nós preparamos para você. Um produtor investe no cultivo agroecológico e colhe bons resultados. Ele começou plantando feijão e agora está apostando no plantio de arroz só com adubação orgânica. Lavouros da região sudoeste do estado sofrem com ataque de insetos como a mosca branca, percervejo castanho e lagarta do cartucho. Tem dicas de um especialista para fazer o controle dessas pragas. Rio Verde alcança resultados surpreendentes com o projeto Produtores de Água. Agricultores e pecuaristas recebem ajuda para investir na recuperação de nascentes dos rios que abastecem a cidade. E na véspera do Dia da Mulher, vamos mostrar o exemplo de uma vencedora. Ela já perdeu as contas de quantos títulos conquistou. E além de competidora em provas de três tambores, Camila Costa se tornou uma influenciadora nas redes sociais. Esses e outros assuntos agora, no AgroRecord. Seja bem-vindo ao nosso agro de hoje. Olha, é cada vez maior o número de produtores rurais que investem no chamado cultivo agroecológico. A nossa equipe foi até Gameleira de Goiás conhecer o trabalho de um dos produtores que participam de um projeto da Imater em parceria com a Embrapa. Lavouras de arroz e feijão são cultivadas apenas com recursos naturais. O feijão já foi colhido e o arroz deve soltar os cachos logo, logo. Vamos ver. Há dez anos o produtor rural Edson Portofilho conseguiu o certificado de produção orgânica na fazenda que fica em Gameleira de Goiás. O que você está vendo aqui é feijão carioca agroecológico, ou seja, que não tem nada de defensivo químico nem semente transgênica. Esse é o segundo ano em que o Edson participa do projeto de produção de grãos em sistema agroecológico da Emater e Embrapa. O resultado da colheita surpreendeu. As vagens ficaram grandes e os grãos bem graúdos. Toda essa área aqui estava com feijão que não teve nenhum tipo de agrotóxico ou adubo químico aplicado durante o plantio, mas ele teve que ser colhido às pressas, né? Por que, Edson? Foi a forte intensidade de chuva que teve essas semanas, né? Choveu muito. Choveu muito essas duas semanas aqui na propriedade, então a gente teve que colher ele mais rápido, para evitar maiores perdas, né? Porque a parte de baixo dele já tinha começado a amadurecimento e acabou que com muita chuva começou a estragar as primeiras bargens. Então a gente optou para poder arrancar ele, para poder aproveitar o máximo dele, né? A área total da fazenda é de 36 alqueires e ele separou um para o cultivo de orgânicos. Nesta área, o Edson plantou seis quilos de feijão, que vão ter um bom rendimento. Qual que é a sua expectativa, o que você está percebendo aí do arroz e feijão orgânico? A gente tem expectativa boa, principalmente com a comercialização dele relacionada a preço também, né? Um preço, então um valor melhor, mais agregado do que o feijão comum, né? O manejo dele totalmente orgânico, que a gente está utilizando, né? Como que foi feito o manejo para plantar então feijão? Esta área, toda essa área aqui, ela já era área de produção de hortaliças orgânica, né? Então a gente fizemos somente a gradagem, fizemos, nivelamos o solo e fizemos o plantio do feijão, né? É assim nessa área. Então não fiz nenhuma adubação antes do plantio. Como já era uma área, já vinha há bastante tempo sendo trabalhada, isso aqui há mais de cinco anos que a gente trabalhava com canteiros aqui, então ela já estava uma área bastante adubada, boa, principalmente de matéria orgânica aqui nessa área toda. Todo o processo do plantio à colheita é acompanhado por técnicos da Embrapa. Eles fornecem o produto, né? Só que o manejo é da nossa maneira, né? Do nosso. Então eles não interferem no manejo que eu vou estar fazendo, mas vem e acompanha, faz a contagem de pesas de plantas que tem por metro linear, antes da colheita, quantidade de vajo, faz a estimativa que vai ser de produção. Então daqui, dia primeiro, próximo agora, eles já vão fazer novamente uma outra visita aqui, onde já vai nos dar esses indicativos, que é a perspectiva que esse feijão pode estar nos dando aqui. Eu acredito que dê para tirar aqui nesse quadro aqui, eu acredito que de seis a dez sacos de feijão tranquilamente aqui. Então dez sacos de feijão, você plantou seis mil? Tem seis quilos de feijão aqui. Seis quilos de feijão. Seis quilos de feijão. Mas tem as perdas devido à chuva, vai ter uma perda até considerável. A gente vai ver o que a gente consegue aproveitar aqui. O projeto tem o objetivo de disseminar as práticas agroecológicas e assim apresentar soluções de culturas para pequenos produtores rurais aumentarem a renda familiar. O arroz ainda não soltou os cachos por completo. Só encontramos alguns pés com os cachos em início de formação. Mas só de olhar assim, dá para perceber que a área experimental vai produzir bem. Gente, olhando assim, dá para perceber o tanto que o arroz está bonito. E se eu te contar uma história, você não acredita, viu? Que adubo tem aqui nessa terra? Adubo orgânico. Só adubo orgânico. Adubo orgânico, esterco de gado. Esterco de gado, esterco de galinha. E ficou desse jeito, está viçoso desse tanto? Foi feito aqui, só com adubação orgânica. Pessoal, e o interessante é que se a gente observar bem, a gente até pensa que esse grão foi cultivado através de semeadeira, de arroz. Mas não, né? Foi no braço mesmo. Foi. E foi feito o preparo... A única coisa que a gente preparou com o maquinário foi o solo, né? Fizemos a gradagem e nevelou. Aí fizemos o risco com o riscador manual e fizemos a distribuição da semente manualmente também. O que o Edson produz na fazenda em Gameleira de Goiás vai para a feirinha agroecológica de Anápolis e também para alguns clientes de Goiânia. É muito gratificante para nós ver o sucesso desse projeto dentro dessa parceria e ver também a presenciar, também vivenciar a satisfação dos agricultores familiares da Proar. É bom salientar que todo esse projeto nosso, a associação, a feira, é um projeto que privilegia exclusivamente o pequeno produtor, a agricultura familiar. Vamos agora para o nosso momento de curiosidades. O nosso mito ou verdade de hoje vai falar sobre um animal que é muito estimado, muito bonito, né? E muito útil também. Durante várias décadas, ele foi o principal meio de transporte usado pelo homem. Você já sabe, né? Estão aqui, ó, lindos, né? Os nossos cavalos. Então tem muitas curiosidades sobre esse animal. Uma delas é que o cavalo não gosta muito de ficar deitado, não. De vez em quando ele dá uma rolada ali no chão, né? Mas logo levanta de novo e vai embora, vai andar. E para dormir, será que o cavalo deita? Essa é a nossa primeira pergunta de hoje do Mito ou Verdade. Será que o cavalo é um animal que tem o hábito de dormir apenas em pé? Será que é dormir em pé? Será que é mito? Ou será que é verdade? A gente vai saber já já. Daqui a pouco eu te conto, viu? Alguns fatores climáticos no período da safra 2020-2021 contribuíram para o aumento de pragas nas lavouras na região de Rio Verde. O Wagner Filgueira foi até lá e vai mostrar pra gente. Sem chuva no início da safra e agora a região passando pelo veranico, que é o período de estiagem com forte calor. O ambiente está ideal para o aumento da população de pragas nas lavouras. Insetos como a mosca branca, o percevejo marrom ou a lagarta do cartucho são capazes de destruir a planta e estão sendo encontrados em grandes quantidades nas plantações do sudoeste do estado. A falta de controle dessas pragas afeta a produtividade da lavoura e pode trazer prejuízos ao produtor. Nessa fase, o grão da soja serve de alimento para a praga, que fica ainda mais forte durante o período de estiagem. Isso acontece porque o calor acelera o metabolismo do inseto, que acaba consumindo ainda mais da planta. De acordo com os pesquisadores, o monitoramento da lavoura é essencial para evitar prejuízos e para auxiliar no controle das pragas. Como ocorreu nesse ano, a gente teve, além de um atraso nas chuvas, depois que já havia soja em campo, teve um período de veranico. Ou seja, a gente já tinha um alimento, que era a cultura da soja, alimento para os insetos, e um período de condições favoráveis para a multiplicação desses insetos. E estamos vendo agora também, com a colheita das primeiras lavouras, as lavouras que foram semeadas de forma tardia, a migração do percevejo marrom dessas lavouras que estão sendo colhidas para essas lavouras que ainda estão em pleno fase de enchimento de grãos. Os produtores precisam ficar atentos para não perder o time de aplicação dos inseticidas. Então é fundamental o monitoramento, ou seja, determinar a quantidade de insetos que tem nessa lavoura. Quando se chega a um determinado nível, que a gente chama de nível de dano econômico, ou mais especificamente, nível de controle, é o momento adequado de se entrar com a aplicação de inseticidas para reduzir a população dessa praga. E para as demais pragas, tanto na soja, no milho, também é fundamental a presença do engenheiro agrônomo para a definição do momento adequado e as doses certas de cada produto. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Goiás tem mais de 22 mil produtoras rurais e para melhorar as condições de vida, produtividade e dar oportunidade de trabalho, o Senar tem programas e treinamentos exclusivos para elas. Andréa Peixoto é coordenadora de ações e projetos do Senar Goiás, veio bater um papo com a gente aqui. Muito bem-vinda, nós vamos começar falando do programa Mulheres em Campo. Como que funciona? Olá, Juliana, obrigada pela oportunidade. O programa Mulheres em Campo é um programa do sistema FAEG-Senar especialmente desenvolvido para as mulheres, com foco em desenvolver o empreendedorismo, é desenvolver habilidades e competências de gestão, fazer com que a mulher se envolva mais com as questões da propriedade, tais como as questões econômicas, de gestão, comerciais. E também propiciar à mulher condições para que ela tenha capacidade de refletir sobre a sucessão familiar. Sabemos hoje que temos muitos casos de grandes propriedades, patrimônios, que se perderam em virtude da mulher não estar capacitada para dar continuidade ao trabalho do esposo. Então o programa Mulheres em Campo, ele proporciona essa reflexão e habilita a mulher para a tomada de decisões nesses momentos de crise. Não só para a tomada de decisões, como administrar a propriedade, mas também tem treinamento para as mulheres que gostam, por exemplo, do artesanato, da culinária. Para elas, isso é muito importante, não só cuidar do gado, das lavouras, das máquinas, mas incluir tudo, mostrar o campo num geral mais técnico para elas. Exatamente, Juliana. Hoje o Senar tem quase 300 produtos, digamos assim, entre cursos, treinamentos, programas especiais, nas modalidades presenciais e AD, onde a mulher vai poder participar de cursos de formação profissional rural que vão desde o cultivo de flores tropicais até a inseminação artificial de bovinos. Na vertente de promoção social, nós temos assim, treinamentos de artesanato, culinária, educação, tudo visando mesmo o desenvolvimento da mulher que quer investir em alguma área do agro. Temos também os treinamentos no formato EAD. É interessante que nos últimos anos, 2019, 2020, nós percebemos um aumento de 88% em relação aos anos de 2017 e 2018. Excelente isso, excelente, né? Muito bom. Inclusive, a gente tem aqui, para encerrar, o depoimento da dona Zilda Rezende. Ela é uma agricultora familiar e ela também está junto com várias outras mulheres que criaram o projeto Frango Dourado em um assentamento lá em Minasul. Vamos ver. Fizemos dezenas e dezenas de cursos, principalmente para trabalhar o empreendedorismo da agricultura familiar. Hoje nós temos o projeto Frango Dourado. Nossas aves são produzidas aqui mesmo no assentamento. E vendemos já para o comércio local e para o PA. garantindo, assim, renda para várias famílias. Então, o Senar tem um papel muito importante, porque transformou a vida de muitas mulheres da agricultura familiar. Nós somos gratas. Esse apoio do Senar é maravilhoso, né? E maravilhosa também foi sua presença, né? Feliz Dia das Mulheres para você já também, né? E a próxima vez que você vier, traga informações como essa. São muito valiosas. Muito obrigada, viu? Obrigada, Juliana. Eu deixo aqui o meu convite a todas as mulheres, né, que querem investir em alguma atividade aí do agro. O Senar está à disposição de vocês, oferecendo os cursos de treinamentos. Procure o sindicato rural de sua cidade. Excelente Dia das Mulheres para todas. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo ou a Cidade? E a seguir, você vai ver que a Emater comemora 62 anos com sede mais ampla e moderna. E uma reportagem especial com uma Amazona que já perdeu as contas de quantos títulos conquistou nas provas de três tambores. E agora se tornou também uma influenciadora digital. Eu volto já. Já estamos de volta com o nosso AgroRecord. E agora a gente tem a resposta da nossa primeira pergunta do mito ou verdade de hoje, que é sobre cavalos. O cavalo é um animal que tem o hábito de dormir apenas em pé? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Vamos ver. O cavalo é um animal que tem o hábito de dormir apenas em pé? É mito ou é verdade? Cadê? É mito, gente. Eu gostei desse cavalinho aqui. Tão simpático, né? Mas olha, quem vai explicar pra gente isso é a zootecnista e estudante de medicina veterinária, a Nadine Abdalla, que vai trazer pra gente essas informações. Deixa eu ver. Isso é mito. Os cavalos também dormem deitados. O fato deles dormirem em pé acontece como uma forma de se proteger dos predadores. Então eles dormem mais em pé do que deitados. E eles só dormem deitados quando se sentem protegidos e confortáveis pra isso. Bacana, né? Curiosidade, né? Agora uma notícia que interessa aos produtores de leite e não é boa para o pecuarista. O índice da cesta de derivados lácteos teve uma variação negativa no mês de fevereiro. Os números divulgados pela Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás apontaram reduções em todos os produtos que compõem a cesta. A maior queda foi no preço da mussarela, redução de menos 13,33%. O leite condensado teve uma variação de menos 7,44%. Para o leite UHT integral, a queda foi de 4,12%. No total, o índice da cesta de derivados lácteos em fevereiro teve uma variação negativa de 7,56%, comparando com o mês de janeiro. E a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária completou 62 anos de existência do dia 3 de fevereiro. Uma história que se confunde com a trajetória de desenvolvimento do setor agropecuário aqui em Goiás. Nós temos o prazer de receber hoje aqui com a gente o presidente da EMATER em Goiás, Pedro Leonardo. Muito prazer em recebê-lo aqui. Importantíssima essa data pra gente, né? Receba aí os nossos parabéns também. E é claro, né? A gente sempre quer falar um pouco mais da EMATER, que é bem conhecida no meio agropecuário, né? Mas eu tenho certeza que muita gente ainda tem dúvidas com relação aos serviços que ela oferece. Então explica pra gente qual é a atuação principal da EMATER com esses produtores que muitos se firmam no trabalho de vocês, né? Exatamente, Juliana. Obrigado aqui pelo convite e oportunidade de estarmos celebrando essa data tão importante pra nossa EMATER. Exatamente. A EMATER, ela trabalha com os processos Pesquisa Agropecuária, Assistência Técnica e Extensão Rural. A Pesquisa Agropecuária tem o objetivo de desenvolver tecnologias que possam auxiliar os produtores rurais na condução das suas atividades. Assistência Técnica e Extensão Rural tem o objetivo de aplicar essas tecnologias que são desenvolvidas na pesquisa dentro das realidades produtivas de cada propriedade rural de Goiás. Certo. É lógico que todo produtor rural quer ter esse apoio e ter acesso a esse serviço. Quais são os critérios que vocês usam pra poder levar isso pra esses produtores? Exatamente. Um dos objetivos da EMATER é trabalhar como um agente local facilitador. Nosso objetivo é fazer com que as políticas públicas de apoio aos produtores rurais, elas alcancem as cadeias produtivas, principalmente da agricultura familiar. Então, o objetivo principal da EMATER é levar toda essa carteira de serviço com esse público prioritário, que são os produtores da agricultura familiar. E um número importante, Juliana, é que no estado de Goiás existem 152 mil propriedades rurais, dentre as quais 90 mil são classificadas como propriedades rurais da agricultura familiar. Então, todo o esforço da EMATER como entidade pública de assistência técnica é direcionada a esse público específico. Olha só, gente, nós sabemos que a EMATER já tem uma nova sede, né? Mais ampla, mais moderna. Quando é que está prevista aí essa mudança de vocês pra lá, a inauguração dessa nova sede? Exatamente, Juliana, a gente celebra toda essa história dessa instituição tão importante pro desenvolvimento econômico de Goiás com a entrega efetiva do Complexo de Inovação Rural, que está sendo inaugurada agora no mês de abril pelo nosso governador, Ronaldo Caiado. É um complexo que inclui ali a nova sede administrativa da EMATER, além de um complexo de laboratórios pra desenvolver pesquisas aplicadas ao setor produtivo e também um centro de treinamento e capacitações que poderá ser utilizado pelos produtores rurais pra se capacitarem e também para os técnicos e pesquisadores da EMATER, de forma a garantir que todo esse auxílio chegue efetivamente ao nosso público prioritário, que são os produtores rurais de Goiás. Agora, falando nas comemorações, né, no aniversário da EMATER, o senhor pode citar pra gente aqui algumas das várias conquistas nesses 62 anos? Exatamente. Na verdade, a instituição tem uma grande história de bons serviços prestados a esse setor tão importante pro estado de Goiás, que tem uma vocação produtiva importante. Na verdade, a pesquisa agropecuária que a EMATER desenvolveu foi fundamental pra que o estado de Goiás se consolidasse hoje como um grande expoente mundial na produção de alimentos. Aqui a gente poderia citar algumas pesquisas relevantes que foram implementadas pela EMATER, que é, por exemplo, o plantio direto, por exemplo, também os avanços tecnológicos na qualidade e melhoria dos solos dos cerrados, através de tecnologias de correção, solos dos cerrados que eram considerados lá nos primórdios como solos de baixa fertilidade, e pesquisas da EMATER e também as transferências de tecnologia garantiram a utilização desses solos e permitiram que o estado de Goiás hoje se consolidasse como o terceiro maior produtor de soja do país. Muito obrigada pela sua presença e é muito bom saber que a gente pode contar com a EMATER, saber que no campo hoje tudo roda a velocidade da luz e a EMATER está à frente, junto também de olho em tecnologia, preservando muita coisa que a gente tem no nosso cerrado. Eu mesmo fui lá, vi de pertinho o laboratório com cada espécie incrível do nosso cerrado sendo resgatada e lutando para a nova extinção, fora a lavoura que tem lá, experimental de piqui com espécies de muitos estados. Muito obrigada pela sua presença e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço, Juliana. A gente aproveita a oportunidade para convidar a todos que nos assistem que conheçam toda a carteira de serviços que é disponibilizada para a EMATER. A EMATER está presente em todos os municípios de Goiás. Tá certo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito bom, né, gente, poder saber que pode contar, né? Olha, mais uma vez, o agronegócio foi na contramão dos demais setores da economia do Brasil e foi o único que apresentou o crescimento no último trimestre de 2020. Eu sempre falo isso, né? Os dados divulgados pelo IBGE na última quarta-feira apontaram uma queda de 4,1% no produto interno bruto, a maior nos últimos 30 anos. A agropecuária, no entanto, foi na contramão dos demais setores e teve um crescimento de 2%. Esse resultado positivo foi puxado pela alta na produção da soja, que foi de 7%, e do café, com crescimento de mais de 24%. E nós temos várias outras atividades que se destacam, como a criação de gado, aves, suínos, fruticultura e por aí vai, né? Eu sempre falo isso, que o nosso setor, né, o setor agropecuário, o agronegócio, né, ele é um dente dessa corrente aí, dessa engrenagem que não para nunca, porque é o seguinte, até para o médico salvar vidas, ele tem que estar, ó, de barriguinha cheia. E é daqui, ó, da terra que vem o alimento, né? Por isso que o nosso agronegócio é tão forte e nós temos o privilégio de estar num estado que produz tantos alimentos, né? Agora a gente muda de assunto e eu vou te mostrar uma curiosidade. Você vai conhecer uma galinha que faz muito sucesso por onde passa. Ela usa chapéu e já viajou por 10 estados. Vem ver! Em meio ao vai e vem, apressado das pessoas, uma galinha comendo tranquilamente. Quando ela quer sossego, vai para dentro da caixinha dela, mas a maioria do tempo a galinha prefere ficar perambulando em frente às lojas que ficam no centro de Uberaba. Vez ou outra tem gente registrando. Ela foi parar no TikTok do Giovanni. Então, achei interessante, né, porque de repente você sobe no calçadão, tranquilamente, andando, né, andando e imaginando e de repente, opa, uma galinha. A galinha celebridade é a Mazé e a dona dela, a Maíra. Já deu para ver que o animal chama atenção por onde passa. É que além de ser muito tranquila, a Mazé também tem brinco, pulseira e até as unhas pintadas. Como se já não fosse o suficiente, a galinha ganha agora um novo adereço. Chapéus. Já uma galinha já chama atenção, imagina com um chapéuzinho desse. A Mazé agora pode escolher entre três modelos de chapéus. De bruxa, o tradicional pretinho e pontudo. Esse aqui, charmoso e discreto. E o vermelho e verde, com guiso na ponta, igual o chapéu de duende. É o preferido da Maíra. E os chapéus vieram de longe, lá do Mato Grosso do Sul. Pela internet, a Maíra se deparou com alguém que, assim como ela, também tem uma galinha de estimação. A Liriel postou fotos nas redes sociais da abacaxi com chapéu que a adolescente mesma fez. Daí, entre muitos curiosos e admiradores, apareceu a Maíra, interessada em comprar os adereços. Eu não estava na época de festa junina. Eu tinha comprado um chapéuzinho pequeno de palha que estava vendendo, né? Aí, depois disso, eu pensei em fazer mais chapéu para ela, de outros temas, assim. Sem ter como seguir viagem, por enquanto, a Maíra continua vendendo as bijuterias e artesanatos no centro de Uberaba. É um olho nos produtos e outro na Mazé, o tempo todo. Já são dez estados que ela conhece, né? E estão aí, já três anos de muita história. Quem vê as duas assim, andando juntas pelas ruas, acha engraçado. E é meio estranho, né? Porque galinha é muito difícil você achar uma pessoa que tem amor por uma galinha. Normalmente, é cachorro, gatinho, né? Então, é os animais preferidos hoje. Mas foi interessante. Gostei. Bom, é a galinha recebendo carinho ali, vocês viram? Fazendo carinho nela ali, ó. Chega a cochila, galinha. O senhor está enganado, viu? Lá em Minas Gerais, o povo ama esse tipo de animal de estimação. Eu tenho uma prima, inclusive, que assiste o AgroRecord sempre pelo YouTube, não perde um, que ela tinha uma galinha, assim, quase morreu, tadinha. Ela perdeu a galinha dela, quase morreu de tanto chorar. Acontece que os animais querem carinho, né? Então, se a gente dá esse carinho pra eles, olha aí, que gracinha. Anda no ombro, gente. Vê se pode um negócio desse. Agora, vamos falar de qualificação pra você. Você que quer uma vaga de trabalho, tem sempre que estar qualificado pra sair na frente, viu? Em Bonópolis, tem curso do Senar gratuito pra você, de suínocultura. Tem 16 vagas. É do dia 11 até o dia 13 de março. Tem informações lá no Sindicato Rural de Porangatu. E tem curso de avicultura em Formosa. 16 vagas. O curso vai do dia 15 até o dia 17 de março. Mais informações no Sindicato Rural de Formosa. E você que é da região de Ipameri, tem curso de conforto e bem-estar na bovinocultura de leite. São oferecidas 16 vagas. O curso é nos dias 15 e 16 de março. Tem mais informações no Sindicato Rural de Ipameri. E se você quiser saber mais sobre cursos do Senar do seu município, é só procurar o Sindicato Rural da sua região ou então entrar no site sistemafaeg.com.br barra senar. Aproveita, é gratuito e é técnica pra você. E agora a gente tem mais uma pergunta do nosso mito ou verdade de hoje que é sobre cavalos. Por ter os olhos grandes, muita gente acha que o cavalo enxerga muito mais que a gente. Essa pergunta, será que é mito ou será que é verdade? Será que qual é a resposta, hein? Será que o cavalo, por ter os olhos maiores, ele enxerga mais do que os seres humanos? Será que é mito? Ou será que é verdade? Eu te conto já já. Olha, depois do intervalo, tem uma reportagem especial com uma campeã em provas de três tambores que se tornou uma influenciadora nas redes sociais. A gente volta já. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. Já voltamos com o AgroRecord e agora a gente vai dar uma olhada no mercado. Aliás, mercado do agro que tem reagido muito, né? A soja, então, essa semana deixou muita gente, uma cabeça, ó, fervilhando. Mas a gente começa falando do boi, o preço médio semanal da Arroba à Vista aqui. Em Goiânia, R$ 285,37. Em Mineiros, R$ 290. A variação da semana aqui em Goiás é positiva, em 0,36%. A gente também acompanha agora o preço do milho, o preço médio, a saca de 60 quilos. Em Cristalina, os R$ 68,87. Em Catalão, R$ 66,75. Também está em alta, ó. A variação da semana aqui é positiva, em 1%. E a gente também olha o feijão. Quem está no mercado de feijão tem nervos de aço, né? Em Formosa, a saca de 60 quilos é vendida a R$ 300 e em Jatai, R$ 295. A variação da semana em Goiás é positiva, em 2,18%. Quem é produtor, quem é pecuarista, tem que ficar sempre de olho no mercado, colocar tudo na ponta do lápis, né? Olha só, gente, o novo trecho da Ferrovia Norte-Sul, inaugurado essa semana em São Simão, é mais uma conquista para o setor agrícola aqui em Goiás. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração. O terminal ferroviário foi construído por uma empresa de alimentos em parceria com a concessionária que opera o trecho da Ferrovia Norte-Sul. O investimento foi de R$ 80 milhões. E por lá vão ser movimentadas 5 milhões e 500 mil toneladas de grãos por ano. Se fosse pelo transporte rodoviário, seriam necessárias 130 mil viagens de caminhão. O trecho inaugurado vai de São Simão, em Goiás, até Estrela do Oeste, em São Paulo. São 172 quilômetros que vão ajudar a transportar a produção do Centro-Oeste e do Triângulo Mineiro até o Porto de Santos. A expectativa é que até junho a Ferrovia Norte-Sul esteja totalmente em operação. Para incentivar o produtor rural a preservar as nascentes, a Agência Nacional de Águas criou o programa Produtores de Água. Pelo projeto, os produtores cuidam das águas e recebem apoio técnico e financeiro para a implementação das práticas de conservação. Nós fomos conhecer uma dessas fazendas produtoras de água, que fica lá em Rio Verde. A dona dessa fazenda, localizada em Rio Verde, tem o privilégio de ter na propriedade uma das nascentes do Ribeirão Abóbora, o principal abastecedor de água da cidade. Por problemas de saúde, ela não pôde acompanhar nossa equipe para mostrar o trabalho de preservação que começou no início dos anos 2000. Mas a produtora fez questão de repassar as informações. Antigamente, a área era, sim, bastante degradada. Em setembro de 2007, uma falha no sistema de bombeamento de uma grande indústria do município levou rejeitos de animais ao Ribeirão. Por conta desse crime, a Agência Ambiental do Estado aplicou uma multa de R$ 500 mil à empresa. Cerca de R$ 7,2 milhões foram aplicados pela Prefeitura Municipal. Esse dinheiro foi pago e aplicado na recuperação da área da nascente. Com a ajuda de alguns especialistas, o resultado foi satisfatório. Foram 17 anos de muito trabalho para que a área ficasse assim, praticamente toda recuperada. Um trabalho difícil, árduo do pessoal da ecologia. O cercamento foi feito nas nascentes, juntamente com o replantio. O professor Cláudio Barbosa vai nos explicar um pouco mais como aconteceu esse trabalho aqui. Foi difícil? No início foi um pouco difícil, mas nós juntamos várias pessoas, várias entidades, para que, em parceria, nós começássemos a recuperar as nascentes aqui da região do Ribeirão Abóbora. Por que ficou assim no início dos anos 2000? Porque aqui retirava-se cascalho e, com a retirada de cascalho, as erosões ficaram muito fortes e as erosões estavam levando a terra até o Ribeirão Abóbora, o que estava dificultando o tratamento da água pela Saneágua e aí faltava água na cidade. Depois disso, a Secretaria de Meio Ambiente colocou em prática o projeto Produtores de Água. Aprovado em 2011 pela Câmara Municipal, ele tem possibilitado a preservação das áreas de nascentes. O programa foi implantado por meio de uma parceria com a Agência Nacional de Águas. O produtor recebe recursos para manter as nascentes preservadas. O programa é de adesão voluntária. Porém, uma vez que o produtor adere a ele, ele passa a receber esse pagamento, então ele recebe as benfeitorias que o programa oferece, que é o cercamento, o replantio de mudas, a conservação de estradas, que é feita nas estradas principais vicinais aqui, e o terraceamento e barraginhas. Esse trabalho é continuamente feito e feito manutenção dele. Então, eles aderem ao programa, então eles assinam um termo de adesão ao qual eles vão ter que realizar essa manutenção dessas benfeitorias recebidas. Normalmente, o produtor cumpre? Cumpre. Cumpre porque a partir do momento que ele viu que ele está sendo beneficiado também, através da produção da água na sua própria terra, que é o seu bem maior, que a produtividade de água dele aumenta, e ele pode utilizar essa água também dentro da sua propriedade, então ele valoriza todo esse serviço, ele tem esse comprometimento. Já são mais de 100 nascentes catalogadas junto à Secretaria do Meio Ambiente aqui da cidade. 72 produtores aderiram ao programa. O Flávio Mendes é um deles e vai nos contar como está funcionando esse processo na propriedade dele. Por que você resolveu aderir a esse programa? É o intuito da preservação. Nós temos essa área há mais de 40 anos e a natureza deve ser preservada para que a gente possa deixar para os nossos filhos um mundo melhor. Então, o que a gente visa? É um desenvolvimento sustentável, onde a natureza se integre com a cidade. Hoje, nós temos um cinturão verde, que seria o abóboras que fornece água para a nossa cidade. E como que funciona na sua propriedade? Lá nós temos duas nascentes que se unem ao abóbora, que elas são preservadas, são cercadas, e nós mantemos uma distância de toda a plantação, ou de todo o cultivo ou de pecuária dessas áreas para que sejam preservadas a qualidade da água. Em Rio Verde, o ribeirão abóbora conta com mais de 60 nascentes, 32 produtores cadastrados no programa. No córrego Marimbom, dos números são menores, com 32 nascentes e 18 produtores. No ribeirão Laje, 12 nascentes abastecem a cidade, com 12 produtores contribuindo com a preservação da área. Qualquer providência que nós tomamos em função da recuperação de um lugar que vai preservar a água, é um trabalho importante, porque a água faz com que nós tenhamos a nossa vida completa, em todos os sentidos. Então, recuperar a nascente é manter a água para a sua cidade, é manter a capacidade do curso d'água para abastecer as pessoas, os animais e a agricultura. Está vendo só, gente? Para tudo tem jeito, com incentivo, com compreensão, com diálogo, o nosso produtor rural precisa da água para poder produzir. Então, às vezes, ele precisa também de instrução e de parceria, para que esse recurso nunca se acabe. Maravilhoso ver reportagens assim, né? Olha que beleza, que bacana, né? A terra com água é muito mais valorizada, inclusive, né? Vem cá ver essa história aqui comigo. Olha que coisa mais interessante, gente. Uma ovelha foi encontrada carregando mais de 35 quilos de lã. O animal estava vagando perdido numa floresta e foi tosqueada. Pela primeira vez em cinco anos. Tadinha, que peso! Os veterinários ficaram surpresos ao descobrirem que o peso dela em lã era o mesmo de um canguru adulto. Oxente! A pequena baraque, como foi chamada agora, que recebe muitos cuidados em um santuário animal na Austrália. Nossa, eu fico imaginando, né? Quando a gente está acima do peso um pouquinho, a gente já sente um desconforto na coluna, né, gente? Agora pensa essa bichinha aí, que tirou esse tanto de coisa, tanto de peso. Cinco quilos? Cinco quilos a mais de lã? Era mais, hein? Trinta e cinco? A bichinha está até mais leve para andar. Ai, Maria! Ainda falando de animais que a gente gosta, eu gosto das ovelhinhas e amo os cavalos. Nossa resposta do Mito ou Verdade de hoje sobre cavalos. O cavalo enxerga melhor que o ser humano, será? Por que a gente tem os olhos grandes assim? Será? E aí, o cavalo enxerga melhor que o ser humano? É mito ou é verdade? É verdade, gente! Olha só, quem vai falar para a gente é a zootecnista Nadine Avidala. É verdade, os cavalos enxergam melhor do que nós, porque eles têm um campo de visão muito maior, de quase 360 graus, sendo que eles só têm ponto cego na frente da narina e atrás da cabeça. Além disso, eles têm mais bastonetes do que nós, o que confere uma melhor visão noturna. Então, sim, é verdade. Para que esses olhos tão grandes? É para te enxergar melhor e correr muito mais rápido, né? São as nossas curiosidades do Mito ou Verdade de hoje sobre os cavalos. E ainda falando em cavalos, gente, olha só, nós temos imagens de um acidente inusitado. Um cavalo caiu sobre o telhado do prédio de uma prefeitura no interior de Minas Gerais. Mas como assim, gente? O animal pertence a uma fazenda vizinha e ultrapassou a cerca que divide os terrenos localizados em um morro, lá na cidade de Aricanduva. Ele foi retirado pelos funcionários da prefeitura e não teve nenhuma lesão. Então, mas menino, bichinho custoso, como é que foi parar? Esses dias foi uma vaca, né? A gente mostrou uma vaca. Os animais agora, em vez de estar indo para o brejo, estão indo para cima, indo para o telhado. Tadinho, olha lá. Ainda bem que ele não machucou, né? Mas que ele ficou ali imprensado nas ripas da trava, ele ficou. E olha, você faz o seguinte, participa aqui do AgroRecord, manda para a gente as suas sugestões de reportagens, né, que você quer ver com a gente aqui. E nosso WhatsApp está aí para você, 98222-0018. Você também pode assistir novamente os programas exibidos, que ficam lá no youtube.com, barra Record TV Goiás. E pode nos acompanhar também pelo Instagram, arroba Record TV Goiás. Deixa o AgroRecord com a sua cara. Manda para a gente tudo o que você quiser assistir e tudo o que você tiver aí para a gente. E agora, o AgroRecord entra no clima do Dia da Mulher, que é comemorado nesta segunda-feira. A gente mostra o exemplo de uma vencedora. A Camila Costa, competidora de provas de três tambores, completa 25 anos de carreira este ano. E já perdeu as contas de quantos títulos ela conquistou. E hoje você vai conhecer um outro lado da Camila, o de influenciadora digital. A Lorana Gomes e o Adiel Fábio mostram para a gente agora. Ela já foi campeã goiana nove vezes. Venceu o rodeio show de Aparecida outras cinco. Vice-campeã brasileira e campeã pan-americana. Fui campeã do Calvoio da Sol também, que é um rodeio muito grande, que era parte da etapa da Federação Nacional do Rodeio Completo. Fui quarto lugar na Federação Nacional do Rodeio Completo, que eram 11 etapas no Brasil inteiro. Se deixar a Camila falar o tanto de título que ela já conquistou, a gente ia passar horas falando sobre eles. Ela não sabe nem ao certo a quantidade de troféus em mais de duas décadas de carreira. Lá em casa, a última vez que eu contei, acho que dois anos atrás tinha mais de 200. Em 2021, a Camila completa 25 anos de carreira. Trajetória que começou como um hobby, aos 15 anos montando cavalo. Em competições, iniciou com o hipismo clássico, até se encontrar na modalidade três tambores. Transições acompanhadas pelo primeiro técnico, o coelho, que até hoje tem participação especial nos treinamentos. A Camila começou muito cedo. Com certeza a gente aposta muito no atleta, né? E eu imaginava, sim, que ela ia ganhar bastante título. Eu só não imaginava que ela ia ficar tantos anos no cavalo. Isso foi uma surpresa para todos nós, porque normalmente a mulher chega aos 30 anos, ela casa, vai ter família e acaba deixando o cavalo de lado. E ela mesmo tendo família, casando, ela continuou no cavalo e corre prova até hoje. E o que você acha que você ajudou e contribuiu nessa carreira dela? Olha, eu acredito que nos treinamentos, né? Eu sou muito exigente nos nossos treinamentos aqui. O pessoal até fala que eu sou até grosso às vezes, que eu cobro muito dos meus atletas. Tanto dela como das outras crianças que temos aqui com a gente. É muito tempo, é uma estrada muito longa. E como é que você chega aos 25 anos de carreira com uma égua nova, com competição aí, se Deus quiser, quando essa pandemia acabar? Como é que você está vendo aí esse ano de 25 anos de carreira? Olha, assim, eu costumo dizer que montar cavalo é uma paixão, é para quem ama, para quem gosta. E eu amo montar esses animais, eu amo ver a evolução deles, ver eles crescendo, evoluindo. Fico feliz às vezes indo para uma prova e sentir que aquele animal está evoluindo, que cada prova que ele vai, ele está evoluindo, ele está melhorando. Eu me realizo com a realização deles, com eles crescendo. Eu tenho amor nisso, eu gosto de ver essa evolução, independente se eu vou pegar primeiro, segundo, terceiro, ou se eu não quero ficar, mas só de saber que o animal foi. E ele está evoluindo e melhorando, eu já fico feliz, porque cada cavalo é um desafio, é um indivíduo, ele tem um estilo diferente, um temperamento diferente, um jeito diferente. E a Isa, você está começando esses treinamentos agora, né? Ela é nova com você, né? Como é que, o que muda com uma égua nova? A tudo, né? Porque você passa primeiro por um processo de conexão, de conhecimento, um com o outro, para ela confiar em mim e eu confiar nela. Dá um certo receio voltar já com competição, com uma égua nova e pouco treinamento? A gente sabe que a gente vai nas primeiras provas, quando você está com um animal novo, não buscando resultado, mas buscando o animal se ambientar e começar a acostumar com as provas, com a competição, com tudo, porque para ela é nova, ela nunca foi. Então ela vai chegar, às vezes uma pista coberta, alguma coisa, ela vai falar, o que é isso? O que é esse tanto de gente? O que é esse som alto? O que é esse barulho? O que é essa confusão? Então tudo tira a atenção deles. Então do mesmo jeito que a gente sente medo e receio, eles também sentem, porque para eles é novo. A Isa Pepita Feme, a égua de nome bonito, vai competir com a Camila nos próximos campeonatos. Em março, Isa e Camila têm em Brasília uma etapa classificatória da Copa dos Campeões. Vai ser a primeira competição da Isa que tem quatro anos e já está sendo preparada para isso. O animal substitui o antigo cavalo, o Sheide, que se aposentou depois de uma lesão. Então para a Isa, 2020, vai um pouco de medo e receio, né, que ela vai passar por isso, pelas competições. E para a Camila, 2021 é um ano de esperança? De quê com as competições? Você estava parada e já tem um tempo, né? Já, é um ano de recomeço, né? Eu tive Covid também, não foi fácil. Eu fui internada, tive pneumonia, isso lá no Pará. Então assim, quando você passa por isso, você dá valor a muitas coisas pequenas. Então quando você volta, você sente que há uma segunda chance, um recomeço, então começa tudo de novo. E o que eu vou tentar fazer é passar a minha confiança, o meu know-how, o meu feeling para ela. Para ela se sentir segura, para ela se sentir bem, confortável e poder ir junto com ela crescendo de novo. Prova, 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 treina, prova, treina, até ela chegar onde é de devido lugar pela linhagem que ela tem. Todos os dias as duas treinam juntas em Senador Canedo. E tem toda uma preparação que vai além do básico. A Isa chama a atenção pelos detalhes. Tem trança, equipamentos cheios de brilho e em couro. Todos nós, acho que as pessoas, no modo geral, nós somos muito visuais. Então aquilo que você olha e se agrada, te deixa automaticamente mais feliz. E dá uma sensação mais de cuidado, de zelo, de responsabilidade, né? É a mesma coisa que você acordar, se olhar no espelho, você sair daquele jeito todo bagunçado, descabelado, né? Então eu gosto de, eu mesma, fazer esses cuidados, esses preparos. Em alguns lugares, o cliente chega, o animal já está pronto, ela chega e só montar. Eu já sou da opinião que você tem que preparar o seu animal, para você criar uma certa relação, uma conexão com ele e ele gostar de você. Animal cuidado e dona também. A Camila está sempre maquiada de unhas bem feitas, acessórios bem femininos e até personalizados. É porque eu acho que a gente é mulher, nós somos mulheres, né? Nós temos a obrigação de passar isso para a outra geração, para a geração mais nova, para os filhos, para os sobrinhos, para os atletas mais jovens. Porque é muito importante o cuidado que você tem consigo mesmo. Se você não cuida de você mesmo, você vai cuidar de outras coisas, de outras pessoas, acho que já começa, o corpo fala. E esse lado da atleta vem chamando a atenção, principalmente nas redes sociais. Há cerca de quatro anos, enquanto a Camila estava competindo, aí já com mais de 20 anos de carreira, ganhando troféu também, sempre nesse ambiente aqui, surgiu um outro lado, uma nova Camila, né? A Camila que influencia pessoas na rede social. Você imaginava isso também, Camila, ou não? Não, nem imaginava. Alguns anos atrás eu nem tinha ideia de como funcionava o Instagram. E a coisa foi que, crescendo, assim, a gente involuntariamente, a gente postando as provas, as competições, as matérias que a gente sempre fez com o pessoal da TV, e a gente já influenciava pessoas sem ser através do Instagram. As crianças, os adolescentes queriam usar as roupas que eu usava, queria usar o equipamento que eu usava. Eu várias vezes lancei, na época, corde de tralha, de equipamento, pedia para fazer sobre encomenda, o pessoal já saía fazendo e vendendo e lançando nas lojas, era muito bacana. Você, como atleta, as pessoas sempre te perguntavam alguma coisa sobre cavalo, sobre esse universo, sobre, às vezes, até roupa e tal, e de repente você se viu numa rede social com pessoas querendo saber mais sobre o seu casamento, sobre a sua vida pessoal. O que é que você achou disso tudo? Ah, é meio complicado, porque eles querem saber novela da vida real, querem saber o que você faz. É um reality show. É um reality show. Eles querem saber que, quando você não está mexendo com cavalo, o que você está fazendo. Às vezes, até quando você está fazendo um bolo, uma coisa em casa, uma coisa corriqueira, eles falam, ah, posta o seu dia a dia, o que você está fazendo. E quando a gente olha o seu perfil, a sua rede social lá, Camila, parece uma modelo ali, naquele meio. Existe uma mulher paralela a Calguel, né, que usa salto, vestido, e como diz a minha mãe, que é perua mesmo, que gosta de se cuidar. Então, acaba que eu já fiz muitas fotos e propagandas e trabalhos para lojas, né, de roupa, de acessórios, não só equipamento esportivo. Nos últimos dois anos, a Camila ganhou da Câmara Municipal de Goiânia o título de Mulheres Inspiradoras. Eu me senti muito honrada, muito honrada de ter sido escolhida, de eles me verem como uma pessoa que influencia coisas boas, que inspira mulheres a se cuidar, a praticar um esporte, a fazer o que ama, o que gosta. Isso é muito bacana. Aos 45 anos, a Camila não pensa em parar, nem de competir, nem de influenciar positivamente as pessoas nas redes sociais. Que Deus permitir, que for da vontade dele, a gente vai seguir. São as nossas mulheres aí no campo, né? Deixar a nossa homenagem aqui, não só para ela que faz essas provas que são tão bonitas, né? Agora, em tempo de pandemia, não pode fazer mais, né? A gente não tem os rodeios para ver a beleza das mulheres e a força, né? Ao mesmo tempo, nos três tambores, nas provas, mas destacar aqui a coragem, né? O empenho das mulheres que estão no campo, as nossas agricultoras, as mulheres que estão administrando as fazendas, as mulheres que se esforçam, que madrugam, que tiram leite, organizam e tudo mais. Então, toda a força, né? Das mulheres do agro tem que ser, sim, reconhecida e muito admirada. Um beijo grande para você. Eu te espero na próxima semana com mais um Agro Record. Beijo. Tchau. 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 Tchau.